dá uma rotinha ali com a cacifera ali nos testes, ver se tá alguma coisa hoje ali tá o Jack, ali tá o Faesco e o Toba eu vou tá levando o Toba aí que é de dia, ele é o profissional nos testes vamos por aqui ver se tá alguma coisa chegando aí já deixa o like menino se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aí e o Faesco tá aí, tá pressão, tá ficando pressão o cachorro eu vou dar uma rota aí pra ver se dá alguma coisa, se tem algum resultado aí eu tô mostrando pra vocês aí, beleza? dá um pausa aqui e qualquer coisa eu volto com vocês, tchau obrigado olha rapaz, tô no carro ainda a coisa linda agora dobradão parece que hoje vai ter uma chuvada por aqui ainda e o resultado aí eu volto com vocês tá bonito, tá? chegando, quase chegando de chuva aqui já, viu? coisa mais linda do mundo olha rapaziada olha, é onde o pebinha funcionou, ó deixa eu ver a catinha aqui matão seco aqui tem uma librininha, galera aí parou aí deixa eu curar aqui fechada aí pode vir aí só jurem pra andar dá trabalho a ver o vestiozinho de de peba, galera vai dar um salvo aí pra caçador louco tamo junto aí meu parceiro dá um salvo aí também pro parceiro esclético aí cuida menino pro carro o caçador da madrugada aí também da equipe deus provera que sempre tá comentando aí também no canal aí galera o cabo lá tem tem as peças e eu tô para o carro e agora não deu nada não é resultado aí nós estamos de volta aí a churrasa anda anda mas até agora não não achou nada não o bichinho tá funcionando por aqui e aí tá para tá uma volta aqui de noite tu sabe por aqui e aí e aí dá uma dada ainda mais pra frente qualquer coisa eu volto com vocês olha rapaziada olha a galera como tá vestido de peba aqui galera tem que dar tem que vir aqui no trecho como tá tá cheirando aí ó tá andando aqui com força olha ali galera muito mexido mesmo aí galera vou encerrar o vídeo por aqui quem gostou aí deixa o like aí qualquer coisa mais tarde da coragem eu vim vai dar uma volta aqui galera dá uma volta aqui ver se dá algum resultado deixa o like aí comentário se inscreve e agora é o resultado aí se Deus quiser vai dar certo aí vim de noite aqui pegar um obrigado 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 tchau tchau